Salve, salve rapaziada, e aí meus queridos, tranquilidade, tudo de boa, tudo na paz, é isso aí, Smith Game na voz rapaziada, valeu? Estamos aqui hoje rapaziada para mais um vídeo aí, de uma tretinha top aqui no Mal Perdedor, jogando na conta do sorteio do nosso querido Sofá Games, valeu rapaziada, vamos lá, estamos aqui dentro do aeroporto aqui, e eu já estava tretando aqui com os caras aqui, já estava tretando, e aí resolvi botar para gravar, porque a treta começou a ficar boa, resolvi botar para gravar, vamos lá, vamos ver o que dá aqui, esse mano que está aqui na frente, que eu estou tentando acertar, ele já está negativo para mim, e vamos lá, aí tem um outro mano que está lá da casa do Bilal mano, está lá da casa do Bilal que eu vou tentar pegar um estudo nele, aqui do nosso Bilal, aqui, 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 vai, 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 nossa, na boca, já foi bebê, esse aqui está negativão para nós já mano, negativão demais, tem um mano que está ali embaixo, amarelinho lá, aquele amarelinho lá que eu quero pegar, acho que está 1x0 para mim, não me recordo, opa, já tomamos um tiro, eita mano, aí ó, 2x1 mano, 2x1 aí para nós, estava 1x1 então, estava 1x1, tá, 2x1 aí, o TBS dele está como, nervoso hein, vamos lá, vai pesadinha, vai pesadinha, vai pesadinha, vai pesadinha, vai pesadinha, e botei para gravar agora de doideira rapaziada, vi que a treta começou a ficar boa, falei opa, botar para gravar né, mal perdedor né mano, jogando na conta do Sofá Games que será sorteada ainda, tá ok, eita, já tomou um tiro aqui mano, minha nossa, eita mano, olha aí hein, bruxo da Sniper mano, é, vamos lá galera, 2x2 aí hein, vai Télio, eita mano, já me acertou o tiro mano, minha nossa mano, bruxo da Sniper, ui que merda, vamos lá, vamos ver o que a gente arruma aqui mano, se mata, se mata, se mata, é, ele está de TBS mano, que fodeu mano, que fodeu, entendeu, aqui dentro aqui é complicado, vai pega, pega, nossa errei mano, aqui eu vou ter que esperar de se matar para poder eu pegar também um TBS aqui né mano, porque, vai 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 vai, pega, nossa mano, não pegou mano, que isso, então vamos lá mano, 2x2, o cara já empatou o jogo, e está difícil para nós aqui, ai, 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 merda de lança fogo mano, olha, tomou um tiro, nossa mano, olha aí ó, virou, 3x2 para ele hein, boa mano, boa bruxo, vamos lá, peraí, 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 nasceu aqui do lado aqui, vai, nossa mano, mas já tomei tiro, olha o teco dele mano, olha, não, não, nossa, ai Arsenal mano, 4x2 para o cara mano, vamos lá, 4x2, opa, se matou, se matou, se matou, se matou, se matou, pega Tebis, pega Tebis, vai, vai, ah mano, agora tudo está ferrado, vai, vai, vai aqui na nossa frente aqui ó, já tomou um, já tomou outro, opa, já era mano, vou falar igual sargento aqui, vamos ativar o modo full pistola aqui agora mano, opressor, modo opressor aqui agora, está ferrado mano, agora o jogo virou, vai, teco teco TBS, vai, teco teco TBS, pega teco teco, minha nossa senhora mano, vai, opa, já era mano, 4x4, empatamos, empatamos, agora o jogo virou para nós hein, modo opressão total aqui, como diz o sargento aqui mano, vamos lá, está ferrado, cadê, 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 aqui, 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 nossa mano, mas ele é bom na Snipe, já me deu um tiro hein, olha outro, toma, opa, mas a gente está de TBS, a gente está de TBS Zé, o moleque não é ruim na Snipe não hein, dá um tiro muito rápido mano, vamos lá, viramos para 5x4 hein, vai teco, vai teco teco, opa, pegou um, se pegar outro, se pegar outro, ah, se matou mano, ele sabe que se pegasse outro era lona, vamos lá, a vantagem agora está na nossa mão, vamos lá, vai teco, vai teco, teco, vai teco teco, vai teco teco, opa, é mano, é como o sargento diz, modo opressão total mano, vai, 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 vai teco teco, 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 vai, 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 pega teco teco, pega teco teco, nossa mano, estou tomando um tiro de quem mano, da polícia aqui mano, opa, levamos mais uma, eita mano, mano, tem um bandito ali mano, tem um bandito rodando ali ó, cadê, 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 nasceu aqui embaixo, tem um bandito rodando ali mano, vai teco, vai teco, por isso está me tirando vida aqui para caramba mano, caracoles, tive que me matar porque um tiro que ele me desse ali, ele me levava, vamos lá, vamos correr, vamos correr, vamos correr, pega a TBS, eita, opa mano, ah, o roxinho lá ó, é o roxinho que estava de bandito ali ó, aquele roxinho lá tá negativaço para mim mano, negativo demais, cadê mano, esse é onde, cadê, 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 vamos lá, eita mano, cadê o cara, opa, acertamos um, pega, 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 opa, deu o que para nós mano, pensei que não tivesse dado, boa, viramos já mano, 8x4 para nós mano, 8x4 para nós aí hein, 8x4, e o cara está correndo para onde mano, ué, o malucão saiu correndo mano, essa ideia mano, ah tá, ele está tentando se esconder ali ó, esse roxinho está de bandito mano, para lá e para cá mano, sai fora mano, sai fora, esse roxinho está negativaço para mim já também mano, só que a minha meta era pegar esse bruxo da sniper aí ó, vamos lá, no que vamos rapaziada, estamos jogando na bad sport, valeu mano, então você que está acompanhando a treta até aqui, não perde tempo, deixa o seu like maruto para fortalecer, tal que é, eita, eita, corre, 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 solta o C4, solta o C4, ah bonequinho, o bonequinho ainda foi encaixar a C4 ainda, porra bonequinho, está de mironga hein, então você que acompanhou até aqui mano, deixa o like maruto para fortalecer aí, compartilha o vídeo aí, quem puder compartilhar, valeu mano, tretinha insana aqui, no bad sport mano, na conta aí do Sofá Games, a conta que vai ser sorteada aí, breve breve para vocês aí, valeu, é isso aí, então fortalece aí no like aí, compartilha, é muito importante que você deixe o seu like, valeu rapaziada, e vamos que vamos, vamos pegar nosso Tabs aqui, vamos lá, eita mano, eita, o cara, ah não mano, o cara se matou mano, e deu respaldo na minha frente mano, ah mano, agora o TBS, corre para pegar o TBS, agora ele, opa, acertei uma, opa, acertei duas, minha nossa mano, que mentira, que mentira, ele já estava com o TBS já, agora eu que estou ferrado né, agora eu que tenho que correr para pegar meu TBS, senão eu estou fodido mano, corre, corre, opa, ele está se matando igual um louco lá ó, eu acho que o Rostinho está de bandido lá de novo em cima dele mano, vai, corre, corre para pegar o TBS, corre, 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 corre Zé, olha, se matou de novo, eu acho que o maluco está de bandido em cima dele de novo lá mano, pô Rostinho, sai daí mano, olha na nossa frente, aí pega, pega aí, corre, corre, corre Zé, pega na metranca, pega, pegou na metranca mano, pegou na metranca, 9x5 para nós aí, ah lá, está de mini tanque mano, ah não mano, opa, acertamos uma, opa, duas, ah se matou mano, o cara está de mini tanque ali, o cara só quer ele mano, e o maluco só quer ele hein, o cara só quer ele, vai, cadê, 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 teco, teco, teco em cima dele, moda pressão, moda pressão como diz o sargento, moda pressão, pô, ah se matou de novo mano, cara esse lança fogo está aqui, está enchendo o saco mano, cadê, nasce aonde, aqui do lado, aqui do lado, vai no bombom, vai no bombom, vai no bombom, vai no bombom, olha o teco dele mano, olha o teco dele, não, me mata aqui, vou dar aquilo para tudo de graça não filho, pô não, mas não vou mesmo, e tem um cara que está de mini tanque aí, de bandido mano, o cara está focado só nele mano, o maluco está focadão nele mano, vamos lá, moda pressão, moda pressão, moda pressão, se pegar já era, se pegar já era, mais um, mais um, opa, não deu tempo de se matar, não deu tempo de se matar, meu parceiro, 10x5 para nós aí, vai na teco, vai na teco de novo hein, vamos lá, vamos lá, vamos lá, mais, acertou uma, acertou uma, minha nossa mano, boa moleque, boa bruxo da snipe, que teleguiado no pé do meu boneco hein, boa moleque, aí sim mano, vamos lá galera, cadê tu, cadê tu, cadê tu, cadê tu, cadê cadê, 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 olha mano, está na neblina da porra mano, vamos lá, olha mano, lá os caras lá mano, focadão nele lá, o roxinho está focadão nele lá de bandito e minitank, vai, vai teco, vai teco, vai teco, vai teco, vai teco, opa mano, aqui dentro aqui, se o cara estiver na vantagem com o TBS, ele ganha mano, agora se ele estiver na desvantagem, opa, mais uma kill, deu nem tempo do cara nascer, se fosse ao contrário aqui, eu estaria fodido mano, eu que estaria fodido se fosse ao contrário aqui, se fosse ele de teco, teco e TBS aqui, eu ia estar nem nascendo mano, então aqui dentro do aeroporto, tem que ser esperto mano, puxar TBS e tentar manter a vantagem, mais uma aqui para nós aí, já virou passeio mano, 13 a 6 aí, entendeu rapaziada, então dentro aqui do aeroporto, tem que ser esperto mano, tem que chapar teco, teco e TBS, porque senão dá ruim, opa, virou carrinho, virou carrinho mano, virou carrinho, mano, e tem outro carrinho ali do lado, virou carrinho mano, vamos lá, tá lá paradão, paradão, ué, ficou parado, é, ficou paradão ali, vamos lá, cara tem um mano ali focado nele mano, ali ó, mini tank lá ó, o cara tá focado nele mano, ó o mini tank ele pulando ali, 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 você é doido, doido, vamos lá, vamos subir aqui para recarregar nossa, nossa incendiária, então o roxinho tá focado no maluco, acho que o roxinho não quer nem mais treta comigo, ele tá negativo pra caramba também, acho que ele não quer nem mais saber de treta comigo não, tá focando só no bruxo da Snipe, desde já mandar um salve aí para o bruxo da Snipe aí, valeu, tamo junto bruxo, a tretinha até aqui tá sendo top, tá sendo legal, e porra, sessão de mal perdedor mano, sessão de mal perdedor olha aí, mais uma treta top, tanto eu quanto o cara na sessão de mal perdedor, tá, opa mano, aqui, ah esse mano aqui é o mano do DSGT pô, esse maninho aqui é do DSGT esse maninho aqui, então tipo assim mano, aqui dentro aqui, do mal perdedor, tem um pessoalzinho que tá botando, pegando bandito ali, pegando mini tank, mas eu e o bruxo da Snipe estamos jogando ali, tá, obviamente estamos de TBS, porque ele tava de TBS, eu vou puxar TBS também, porém, uma treta top mano, dentro aqui do aeroporto, Snipe cantando, se liga se liga no MC Bandito, o que esse cara quer mano, olha as ideias mano, se liga no MC Bandito, será que o cara vai me atacar mano, e aí DSGT, vai me atacar mano, mandou mensagem pra MC Liga no MC Bandito pra quê, vamos ver né, cadê o MC Bandito, será que o cara vai vir me atacar mano, o cara é do DSGT caralho, ainda mandei mensagem no início, ainda falando que era amigo ainda, vamos ver né, cadê, vamos mandar um cadê pra ele aqui, vamos ver, não sei mano, será que ele foi lá atacar o bruxo mano, ah não mano, ataca o bruxo não mano, deixa eu atratar com ele na moral já, não basta o outro doido lá que tava porra, atacando ele mano, o outro verdinho antes, é porque tinha um outro né, acabou que o DSGT assumiu a cor verde aqui mano, opa, queimou mano, queimou, nossa que balinha, que balinha bruxo da Sniper, vamos lá, 14 a 6, vamos tentar tretar com o bruxo aqui, vamos ver até onde isso aqui vai mano, vamos lá, vamos ver até onde vai, ele é embaixo lá, vai pesadinha, canta nele pesadinha, canta, mano, essa polícia é chata hein, tá cheio de polícia atrás de mim aqui mano, olha o tele dele vindo ó, canta pesada, canta nele, acho que ele tá atrás de alguma coisa mano, tem alguma coisa, olha a polícia me acerta no tiro já mano, tem alguma coisa ali que tá protegendo ele, alguma base, tá muito chata essa polícia mano, sai fora, corra, muito chata mano, chata pra caralho, vamos lá, eu acho que tem alguma coisa ele protegendo ele, porque pô, tô acertando, pegando certinho mano, vamos lá, bota a cara bruxo da Sniper, se não botar a cara, eu boto a cara hein, vamos lá, bota a cara bebê, bota a cara, olha o teleguado dele vindo ó, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, olha ele jogando o teleguado meio louco, opa, pegou, 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 nossa mano, já tá no Teber já também ó, já tá no Teber já fi, olha mano, o tiro dele me pegou, eita, boa, boa moleque, boa, isso aí, 14 pra nós, 7 pra ele, vamos lá, cara a gente não pode dar mole aqui não, que agora ele tá, olha Teco Teco, ele tá de TBS Zé, vamos lá, a gente não pode dar mole aqui não, porque senão o jogo vai virar pra ele hein, assim como virou pra nós, vamos lá mano, vamos que vamos, então rapaziada, você que chegou, eita fogo mano, você que chegou aí e tá assistindo, eita, tomamos aqui, eita, pegou mano, acertou minha C4 desgraça, boa moleque, boa, acertou minha C4 mano, Nazarento, cadê, 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 mano, ele tá de TBS né mano, e eu que tenho que me virar aqui, vai, 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 vai pesada, vai pesada, eita mano, pega o Tebs, pega o Tebs, ele se matou lá ó, opa, vamos lá, conseguimos pegar o TBS de volta, vamos lá mano, bora ativar, eita mano, não, 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 caceta, vai pesadinha, nossa, um tiro, vamos lá pesadinha, mais uma aqui pra nós aí, 15 a 8, vamos que vamos rapaziada, vamos que vamos, hein, Teco, Teco nele, Teco, Teco nele, Teco, Teco nele, porra, Teco, Teco, Teco nele, mais uma aqui pra nós aí mano, cara, que treta top mano, que treta top hein, que treta top mano, em momento nenhum o bruxo botou oculto, opa, mais uma aqui pra nós, em momento nenhum eu coloquei, só tá rolando chefe porque mano, tá rolando, se não fosse de rolar também não rolava, mas, pega, 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 opa, mais uma aqui pra nós mano, cara, então, desde já quero agradecer o bruxo da Sniper aí pela treta mano, cê é louco, difícil arrumar a treta, pode-se dizer que raiz aqui também mano, tá rolando TBS, tá, mas pode-se dizer que uma treta raiz, acredito que sim né, porque não rolou fantasma, opa, mais uma aqui pra nós, não rolou fantasma, não rolou putaria, tá rolando TBS, mas, cara, tem um mano que tá ali enchendo o saco do bruxo mano, deixa o bruxo jogar mano, sai daí com essa porcaria desse, pega, pega, mais um tiro, mais um tiro, mais um tirinho, eita, boa bruxo, o mano ali, não sei se é o mano que é do DSGT agora, que tá ali em cima do cara, deixa o cara jogar mano, sai dessa mano, sai dessa lá 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 lá, sai dessa mano, sai dessa aí mano, não atrapalha o cara não, mano, não, 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 pega Teco, pega Teco, pegou, deu o que pra nós, sai daí mano, eu não sei se é o cara do DSGT, eu não sei se é o outro maluco que tava, porra, insistindo em ficar em cima do cara, ah não, não, mano, não, deixa o cara jogar mano, sai de cima do cara mano, opa, mais uma hein, é, 21 a 9 pra nós aí rapaziada, 21 a 9 pra nós aí, nasceu lá embaixo, olha essa polícia chata mano, vamos lá, pega Teco, pega Teco, opa, mais uma aqui, o 22 a 9 pra nós hein, e olha que toma a polícia, toma o tamanho de vocês, toma, 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 chatos pra caralho meu irmão, cadê, 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 vai Teco, vai Teco, vai Teco, vai Teco, não mano, isso, não, 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 isso, tá ligado, nossa mano, esse lança-fogo tá bosta mano, só, só enche o saco aqui no arsenal esse lança-fogo, mano, sem sacanagem, putz, já se matou mano, olha o mini-tank ali mano, engraçado mano, os caras não tão me atacando de mini-tank, entendeu, antes era o outro verde, opa, nasceu na nossa frente, já era mano, 23 a 9 pra nós, cara, estreta super top mano, agora no finalzinho que ficou esse mano aí de, cadê, cadê, pega, 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 mais uma kill mano, 24 a 9, agora no finalzinho que os caras ficaram com essa daí mano, entendeu, opa, vai, 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 vai na nossa frente, vai na nossa frente, vai na nossa frente, vai na nossa frente, mais uma kill pra nós mano, nascer na frente já era mano, 25 a 9 pra nós aí hein, 25 a 9 pra nós, cadê, 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 ah, vai passivar mano, tem outro doido lá na casa do Bilal lá já ó, tem um malucão lá em cima lá ó, lá na casa do cacete lá ó, o bruxo já tirou de chefe ele já ó, vai, pesadinha, pega nele, pega até ligado, acho que o maluco tá tentando pegar aqui o de lá de cima hein, ó o pontinho dele lá, ó o tiro no vara mano, o tiro no vara, ó o bruxo saiu do chefe ali e não sei não hein mano, ah, passivou o bruxo, o bruxo passivou, o bruxo passivou mano, cara, ele tem um doido lá em cima lá ó, tá tentando pegar aqui o nosso lá hein, o bruxo tá ali, o bruxo passivou e tem um doido lá em cima, rapaziada, então acho que é isso aí mano, os caras, 20 minutos de treta aí né, na verdade 19 e pouco, quase 20, tá, é, você que assistiu o vídeo até aqui mano, não esquece, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos aí, é muito importante que você deixe o seu like nesse vídeo, tá ok rapaziada, quero agradecer o bruxo aí pela treta insana aí mano, tá, bruxo, muito obrigado aí, tá mano, cara, sem, sem palavras mano, tretinha top contra o bruxo da Sniper aqui na Bad Sport, tá rapaziada, e é isso aí mano, é isso aí, treta insana, só tem a agradecer e vamos ver o que o Manu vai tentar fazer, ó, tá vindo, ó, tá vindo doido, vamos ver o que que ele vai querer fazer aqui, ó, ah, já veio pra querer fazer besteirinho né, é complicado né mano, já veio pra querer fazer besteirinho, ficou de longe e não arrumou nada, vamos ver se a gente consegue passivar aqui, vamos ver se a gente consegue passivar aqui mano, toma um tá ligado aí, deixa eu mandar mensagem aqui pro bruxo mano, me dá o que esperar o tempo aqui de passivar, mandar mensagem pro bruxo aqui, agradecendo a treta né mano, 25 a 9 pra nós aí né, opa, deu pra passivar, 25 a 9 pra nós aí, vou mandar aqui uma mensagem pra ele aqui, agradecendo a treta né, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, valeu, valeu pela, vamos lá, pela brincadeira, vamos lá, hip, ô louco mano, não, 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 não Pela brincadeira, o cara manda pra mim, hippie Ah, não, 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 não Deixa eu mandar pra ele aqui, ó, kkkkk É lógico que não vai mais, é só pra ficar aqui no vídeo Aqui gravado, kkkkk Será? Cena dos próximos capítulos, rapaziada Tamo junto, meus queridos Fui!